um livro, né, a biografia da sua história, fala um pouco pra gente sobre esse livro, e eu fiquei sabendo, né, que você falou que vai ter lá uma parte de agradecimento você vai colocar o meu nome o nome do grande Marcelo Alonso o do próprio Elton Silva, fala um pouco sobre isso e antes de tudo te agradeço aí por essa honra de ter o nome ali nos agradecimentos É, isso faz parte, não sei de agradecer quer dizer, eu não posso eu tenho que ser grato a todos, tá vendo eu não posso esquecer, quer dizer, isso foi uma coisa que já vem há anos, né, que as pessoas falam o Marco vai escrever um livro, vai escrever um livro e eu falei, eu não pensava nisso que eu não, sabe, não, acho que não passava isso na minha cabeça mas aí a idade vai chegando o tempo vai passando, né e o Camisa falou, o Mestre Camisa falou, bom, Marco, tem que escrever um livro tem que escrever um livro, a última vez que eu fui ao Brasil e eu tenho uma pessoa que pode escrever esse livro pra você, e é um aluno dele, o Cavalo apelido Cavalo, da Capoeira do Abadá e eu falei, é, Camisa, é, eu concordei entrei em contato com o Cavalo e o Cavalo eu passei a contar por vídeo e por mensagens a história, né eu lutei correr dessa dessa minha caminhada, né nas artes marciais e ele foi pegando tudo quer dizer, então o livro deve estar pronto lá pra maio do ano que vem quando eu vou pro Brasil lançar o livro lá e, quer dizer, acho que vai ficar legal quer dizer, então vou deixar isso aí, né antes de eu nessa minha passagem aqui por essa vida aqui eu tenho que deixar isso escrito aí, né cara como eu decorrer nessa nessa jornada nas artes marciais quer dizer, então eu não posso deixar de agradecer a todos, né quer dizer às vezes eu não quero esquecer ninguém espero não esquecer ninguém, né ainda tô ele já escreveu o livro eu só estou corrigindo e botando nomes, né de agradecimentos como as pessoas que me entrevistaram que fizeram parte disso também de tudo dos alunos dos amigos das pessoas que me ajudaram de alguma forma pra me conquistar o o meu conhecimento eu sou grato a todos e é isso o maio deve estar estou lançando esse livro aí ano que vem eu sou grato a todos